Muito bem, começamos aqui a gravação da segunda aula do minicurso. Já vou rapidamente, então, apresentar o meu esquema e começar a exposição, pessoal. Já está visível aí para vocês? Sim, sim. Sim, está bom. Certo. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar, primeiro, só reforçando aquele caráter informal, não é só o tema que é a lógica informal aqui também, o encontro também informal. Então, fiquem à vontade para fazer comentários, abrir o microfone, fazer questões, tá bom? O minicurso é para vocês, para que vocês aprendam ao máximo possível. Então, fiquem realmente à vontade. Na aula passada, nós discutimos algumas linhas gerais da noção de argumento e mesmo do argumentar como um ato linguístico complexo. que justamente se marca pela produção dessas estruturas linguísticas, os argumentos. Então, remetemos, de modo rápido, o argumentar ao seu contexto social, de modo bastante limitado, é verdade, né? Sem abranger toda a amplitude do seu uso. E, a partir dessa remissão inicial, uma certa pretensão de convencimento, num sentido muito amplo do convencimento, né? Como tornar aceitável, mostrar que é legítimo. Nesse sentido muito amplo, então, estabelecemos as bases para o que seria uma primeira tarefa da análise argumentativa, que é justamente reconhecer, né? Reconhecer os núcleos argumentativos, tendo em vista aqui, no nosso caso, principalmente textos, né? Isso pode ser aplicado também para discussões, debates verbais, mas o livro foi pensado, e aqui o minicurso também, principalmente tendo em vista a leitura de textos argumentativos. Então, nos textos argumentativos, nós podemos dizer que o texto todo é uma argumentação, não é um modo errado de falar, né? O texto filosófico apresenta uma ampla argumentação para defender uma certa tese, uma certa posição. Pensamos assim, a argumentação num sentido lato, mas há argumentação em sentido estrito. E textos filosóficos, alguns textos são realmente muito argumentativos nesse sentido. O que quer dizer? Há núcleos, há momentos do texto em que vai haver essa estrutura linguística particular, os argumentos. Tudo bem? Então, você pode ler um texto e falar a argumentação do texto é tal, tal, mencionar os grandes momentos expositivos. Isso não está errado. Mas isso não deve excluir essa análise de momentos pontuais do texto em que há ali essa estrutura, o argumento. Temos também que atentar para isso. Às vezes, essa fala muito genérica, né? A argumentação geral do texto não vai bastar para esclarecer como os argumentos funcionam. Daí a importância de reconhecer esses momentos-chave em exposições filosóficas, científicas, debates políticos, etc., etc. Tudo bem? Essa foi a ideia, né? Como reconhecer argumentos. Um pouco isso foi o que a gente tratou na primeira aula. agora seria uma segunda etapa da análise argumentativa. Uma vez reconhecido o núcleo argumentativo, não imediatamente você pode compreendê-lo. É interessante esse ponto. Nós podemos aprender a reconhecer, principalmente ali pelo uso dos marcadores que registram, que fixam, sedimentam na linguagem o uso da argumentação. Então, você, com um pouco de treino, já consegue reconhecer ali momentos argumentativos, argumentos no texto. Não quer dizer que já por reconhecer você vai entender como o argumento funciona. Principalmente argumentos um pouco mais complexos, quatro, cinco sentenças. Não são tão fáceis, não. de entender. Daí a ideia de uma reconstrução. Reconstrução. Usar técnicas específicas para fazer aparecer a estrutura lógica do argumento, se assim quisermos. E a ideia desse método, até onde esse método vai, a análise argumentativa informal, é reconstruir aquilo que nós chamamos na aula passada de ordem inferencial. a ordem inferencial, as passagens entre premissas e conclusões. As conexões, as relações entre as sentenças. Você lê o texto e, por vezes, parece que está tudo chapado, no mesmo nível. e não, né? Se há relações, relações de justificação, há hierarquias. Algumas coisas são mais básicas que outras. Outras são derivadas das primeiras. Isso é a ordem inferencial. Mas ela está lá misturada na ordem expositiva. e daí a necessidade de estudar algumas técnicas de reconstrução. Tudo bem? Essas ideias, pessoal, realmente, bem básico, né? Por que avançar no estudo de técnicas de análise? Você vai ler textos complexos, argumentos complexos, e não vai necessariamente entender como funciona. Apenas reconhecer não vai ser o suficiente para entender a argumentação. Daí a necessidade de uma reconstrução. Isso pode se dar em vários níveis, com vários recursos técnicos. Nós vamos propor uma reconstrução que, por assim dizer, não vai entrar na microestrutura lógica das sentenças. Poderíamos fazer isso, né? Poderíamos usar de modo mais detido os conectivos lógicos e começar já um processo de formalização, não vamos fazer isso. Vamos tentar marcar a macroestrutura do argumento, ou seja, os momentos em que há passagens, que há relação, que há inferências entre as sentenças. Vamos fazer isso aparecer. Vamos esquematizar os textos e fazer aparecer essa ordem inferencial. Tudo bem? então, saibam que o método que vai ser desenvolvido aqui em linhas gerais de modo algum encerra a discussão e a análise dos argumentos. Outros passos podem ser dados com outros recursos técnicos, por exemplo, com a lógica formal. Bom, vamos ver, começar a ver, então, alguns esquemas, os principais esquemas dos tipos de nexos inferenciais argumentativos. São finitos, claro, são alguns tipos possíveis e reconhecê-los, saber diferenciá-los já vai ajudar muito na reconstrução dos textos argumentativos. bem, vamos lá, eu vou mostrando aqui os esquemas e depois a gente vai tornando isso mais concreto, partindo para exemplos. Até o final eu vou dar alguns exemplos de argumentos reais, como o Alec Fischer fala, tirados de textos filosóficos para analisar. bom, então, qual seria a estrutura mais simples de um argumento? Bom, tem que ser uma relação mínima, temos que ter, dada as definições de partida, temos que ter duas sentenças e elas vão se relacionar só tem uma maneira possível, é isso, essa estrutura mais simples, uma premissa e uma conclusão, o esquema mais básico. agora veja, já vai ter uma pequena complicaçãozinha aqui, porque se você estiver lendo um texto, então, são duas sentenças, é um e dois, mas pode ser um sustenta dois ou dois sustenta um, porque a língua permite, x, portanto, y, então, é um sustenta dois ou x, pois y, aí é dois sustenta um, já tem uma diferença no modo como vamos capturar o texto, mas esse é o esquema mais simples, com duas sentenças, uma premissa e uma conclusão, agora preciso ficar atento para qual é a premissa, qual a conclusão no texto que você está lendo. Tudo bem, essa é a esquematização mais simples de uma inferência argumentativa. a partir de três sentenças, aí as coisas ficam mais interessantes, temos diferentes modos de articular a sustentação, a justificação. Vamos ver quais são esses modos, pessoal, e depois vamos tornar isso cada vez mais concreto. então um modo é aquele chamado serial, uma cadeia linear de justificação até a conclusão de uma sentença, segue-se outra, segue-se outra até uma conclusão final. E aqui aparece algo interessante, vai ter grande peso depois na análise de argumentos reais. Eu havia mencionado que a estrutura argumentativa, as funções argumentativas no conjunto de sentenças são duas só, é premissa e conclusão, é verdade, mas aqui aparece algo, entre as premissas nós podemos fazer uma classificação também, nem todas as premissas funcionam de modo igual. Olha que interessante, você tem aqui uma premissa que não recebe flecha nenhuma, é um ponto de partida absoluto, por assim dizer, para um argumento. e você tem aqui uma uma sentença que ainda não é não é o final do argumento, então não é ainda a conclusão, mas recebe uma flecha, por assim dizer, então é derivada de algo mais básico que ela. Então temos que complexificar um pouquinho a nossa classificação e considerar que temos premissas que são básicas e premissas que são não básicas. O que são as premissas não básicas? São as sentenças que exercem a seguinte função, recebem suporte de sentenças mais básicas que elas e dão suporte para sentenças que são menos evidentes que elas, por assim dizer. tudo bem, essa classificação é importante, então temos premissas e conclusão, mas nem todas as premissas são iguais. Tem as premissas que naquele argumento vão valer ali como um ponto de partida absoluto, naquele argumento, e tem premissas que são não básicas, que dependem das premissas básicas e são intermediárias para a conclusão. E aqui poderia haver vários níveis, pessoal, não é só um, não. Pode haver vários níveis de premissas não básicas, e é isso que torna os argumentos às vezes tão complicados. Se fosse realmente só ponto de partida e conclusão, ponto de partida e conclusão, não conseguiríamos reconstruir até pela nossa intuição linguística, mas não é assim. Tem vários níveis intermediários nos grandes argumentos filosóficos, argumentos complexos sobre questões políticas, ambientais, morais, não é assim tão fácil. Então, temos que reconhecer isso aqui. Premissas e conclusão, é verdade, mas uma subcategoria, as premissas não básicas. Aparece bem aqui nesse esquema, no serial. Tudo bem? Então, primeiro, modo de justificar, modo serial. outro modo agora, pessoal. Bom dia, pessoal que está chegando. Ops. Eu passei, né? Modo convergente. A conclusão recebe suporte de premissas que são independentes entre si. Cada premissa constitui uma razão diferente. O argumento tem, por assim dizer, troncos ou galhos independentes, né? Para sustentar o seu núcleo aqui, a conclusão. tudo bem? Temos que reconhecer as razões funcionam relativamente independentes. Por que é importante reconhecer? Porque uma pode ser falsa. Não quer dizer que a outra razão cai se essa primeira é mostrada como falsa. Não. A segunda pode ser aceitável e vice-versa. Tudo bem? A importância de reconhecer as razões são independentes e aí o argumento funciona por convergência. Tudo bem? Tudo isso aqui que está funcionando com três sentenças pode funcionar com vinte, hein? Nós podemos ter muitas sentenças, né? Galhos muito amplos, muito complexos aqui. Tudo bem? Então, modo serial, modo convergente, próximo, o modo interligado que aí representamos com esse sinal de mais, né? Mostrando que as premissas funcionam unidas. Tudo bem? O sinal de mais tem só essa função de mostrar que há uma unificação, né? Não é que vai resultar uma soma, né? O caráter é de unificar razões parciais que funcionam, então, como uma razão total. As premissas não são independentes, elas constroem cada uma contribuindo com uma parte, uma razão só para a sustentação da conclusão, né? Olha, essa diferença que é importante, né? São os dois modos mais usados, tá, pessoal? Convergente e o interligado. Depois, para avaliação, faz muita diferença, né? Aqui, por exemplo, se P1 é falso, não sabemos nada sobre P2, né? Aqui, se sabemos que P1 é falso, a razão inteira cai, né? A razão não vai conseguir efetivamente tornar aceitável a conclusão. faz muita diferença essa distinção. Claudio, nesse caso, elas podem ser divergentes para consolidar a conclusão. É, você tem vários motivos diferentes para utilizar, né? mas, certamente, um motivo para buscar razões convergentes é esse, né? Pode ser que uma razão que alguma delas receba objeção, objeções fortes, mas, se eu tenho duas, três, quatro razões que são independentes, talvez eu consiga garantir a justificação da conclusão por duas delas, talvez duas sejam derrubadas e duas se mantenham, entendem? Então, tem um aqui de estratégia também, de você buscar as razões conforme o assunto que cabe. Aqui, se você falsear uma, se você tem um modo interligado com três, quatro razões, se um se mostra falso, a razão inteira cai, né? Não vai conseguir efetivamente sustentar a conclusão. Então, é isso mesmo, né? Como vocês estão percebendo, isso aqui está ligado a certas estratégias retóricas, né? Mas depende, né? Às vezes, dependendo do assunto, não é tão fácil conseguir várias razões independentes, às vezes, é sofrido você conseguir montar uma razão só e olhe lá, né? Então, depende muito do assunto, do tema que está sendo tratado. Tudo bem? Então, esses são os principais modos, né? O modo interligado pode ser interpretado como uma sentença conjuntiva? Não, não. A sentença conjuntiva estaria aqui, seria P1, né? Teria que somar a conjuntiva com uma outra sentença, né? Cada uma aqui é uma sentença fechada, P1, P2. Então, você pode ter uma sentença condicional aqui, uma sentença conjuntiva aqui, né? O mais não indica isso, não. O mais não é equivalente a um ou, né? O mais é apenas um símbolo para indicar que sentenças, sejam elas já formadas por conectivos lógicos ou não, devem se somar, devem funcionar juntas para sustentar a conclusão. E é isso, isso aqui simplesmente esquematiza sentenças. Essa pergunta foi boa, né? Porque nós não sabemos nada sobre a microestrutura lógica das sentenças. E essa pode até ser vista como uma limitação desse método, mas, enfim, não há aqui a perspectiva de fazer uma análise interna das sentenças, e sim de recuperar o papel das flechas, vamos dizer assim, das inferências, das passagens lógicas. É isso que o esquema vai visar, né? Em passagens argumentativas com muitas, em trechos argumentativos com muitas passagens lógicas, é muito difícil trabalhar. A esquematização vai ajudar a lidar com essa complexidade. Por isso eu disse, depois pode ser necessário analisar, não, mas eu quero analisar a microestrutura lógica, vamos servir aqui um pouquinho de lógica formal, claro, fica à vontade. As coisas se complementam muito bem mesmo. Tudo bem, pessoal, esses esquemas, então? Para retomar, o mais básico é assim, realmente duas sentenças, podemos ter essa cadeia linear, bom, então, isso, disso aqui se segue isso, disso aqui se segue isso, uma extração de sentença das outras, até uma conclusão final. Convergência, razões independentes e interligado. Isso aqui pode trabalhar junto, tá? Pensem aqui no convergente, eu tenho P1 mais P2, eu tenho uma interligação e depois eu tenho P3 mais P4, não é? São razões interligadas mais convergentes, eu posso compor com todos esses modos. Tudo bem? É só isso aqui, realmente é o esqueleto, é o mais básico, só para termos essa ideia, temos que reconhecer, olha, pode funcionar de um jeito ou de outro. Agora, como as razões vão se montar, aí depende um pouco da complexidade de cada texto. tudo bem? Umas ideias iniciais, né? Vamos dar um passo a mais aqui, legal. Bom, agora a ideia é a ideia de diagramar, a diagramação é talvez o método principal da análise argumentativa informal, não formalizada ainda. diagramar, nós usamos aqui, é um recurso intuitivo, nós vamos buscar capturar com uma intuitividade maior a estrutura inferencial do argumento. Vamos fazer esses esquemas, isso aqui são só os esqueletos, vamos aplicar isso para os textos lidos, e daí a expectativa que resulte então diagramas que tornem bem mais intuitivas as relações inferenciais. Tudo bem? Vamos entender um pouco melhor agora como partir desses esquemas, aqui são esquemas e diagramas para os diagramas efetivos, depois vamos aplicar isso nos textos, dos textos para os diagramas também. Bom, o que precisamos para diagramar argumentos? Veja, tem muitos sistemas de diagramação, pessoal, tem, olha, realmente professores, autores que se dedicaram muito a isso, toda uma história da diagramação no correr do século XX, vários sistemas, então o que eu vou passar aqui é realmente o básico, o básico mesmo, saibam que outros símbolos podem ser acrescentados para diagramar, capturar argumentos mais complexos, há outros sistemas, tudo bem? Se vocês se interessarem por isso, vocês podem começar a pesquisar e vão achar muitas coisas interessantes, mas a ideia é sempre a mesma, estamos diante de textos argumentativos complexos, não conseguimos entender de imediato, vamos usar esse recurso para tornar intuitivas as relações inferenciais. bom, nesse nosso sistema e apresentado aqui nessa aula de modo ainda mais simples, no livro tem mais coisas, tem mais elementos, nesse nosso sistema os elementos para a diagramação são os seguintes, então, nós vamos usar, vamos considerar só três elementos, e já vamos conseguir diagramar um número infinito, de argumentos, embora alguns outros argumentos exigissem mais elementos, mas vamos limitar a esses daqui. Bom, números, nós vamos ler um trecho, reconhecendo, aqui tem um argumento, agora vou começar a reconstruir, quero entender a estrutura inferencial desse argumento. como eu vou fazer? vou numerar cada sentença, é isso mesmo, você está lendo, coloca, é um, pode dividir entre colchetes, dois, três, quatro, cinco, e cada número, então, vai representar uma sentença e nós vamos, ao montar o diagrama, fazer aparecer a função lógica de premissa, básica ou não básica, ou conclusão, transformamos aqueles longos textos, as sentenças, em um pequeno numerozinho, que fica muito mais fácil de lidar intuitivamente com aquele conteúdo lógico, nos interessa representar a sentença de um modo bem simples para capturar o modo como ela opera na estrutura do argumento, então, vamos numerar as sentenças do texto argumentativo. Em seguida, as flechas, eu escrevi um pouquinho mais aqui, vou ler com vocês, as flechas indicam o movimento inferencial, a flecha indica o oferecimento do suporte à relação de justificação, estou usando vários sinônimos para tentar capturar o que buscamos aqui representar, sem entificar, não é que existe uma coisa que é a inferência, não, podemos exprimir isso de vários modos, é a passagem, é a relação, vamos marcar isso graficamente, vamos transformar essa passagem que nós realizamos com um ato psíquico ao ler, relacionamos a sentença, vamos marcar isso num esquema, vamos convencionar, vamos colocar uma flecha, cada passagem entre as sentenças, se há uma relação de justificação, vamos usar uma flecha, se há essa ideia de oferecer suporte a partir de uma ou mais sentença para outra sentença, vamos marcar isso como uma flecha. por convenção também, normalmente ocorre assim, um número que é uma sentença pode receber muitas flechas, claro, pode ser a conclusão de um, de uma argumentação convergente, mas normalmente consideramos que de cada número parte somente uma flecha, ele tem uma função naquele momento do argumento, tudo bem? Ele pode receber várias flechas, ele é justificado por mais de uma razão, mas de cada número consideramos que sai uma flecha só. O mesmo número pode aparecer mais de uma vez no argumento? Pode, pessoal, pode, se aquela sentença realiza mais uma função, pode aparecer. Sentenças, às vezes, da mesma sentença se extrai mais de uma coisa, ela funciona como a premissa para mais de uma inferência, é comum, não é, nem é tão raro assim. Bom, então temos números, as flechas, e vamos simplesmente oficializar aqui o sinal de adição, já apareceu ali nos esquemas, vamos agora oficializá-lo aqui, o sinal de adição e um traço embaixo das sentenças que são somadas, no sentido figurativo, de soma, para indicar que elas operam unidas. muito bem, quando as razões não são independentes, elas têm que ser lidas juntas para a sustentação da conclusão em vista. Então, usamos o sinal de mais. Podemos somar mais de duas? Podemos, podemos somar, podemos somar, razões que funcionam interligadas. É bastante comum que haja duas, né? Até, pensem aqui, né, no silogismo, né? São duas, duas premissas e a conclusão. O esquema seria isso aqui, não revela muito, né, da microestrutura lógica, mas é assim. Interligação de duas premissas para extração de uma conclusão. realmente uma forma muito comum, muito comum de argumentar. Então, tudo bem, os elementos, vamos ver os elementos funcionando, vamos nos aproximando do concreto. Então, olha aqui, um exemplo, um exemplo de um argumento. Olhando esse diagrama, diagrama podemos saber muitas coisas sobre o argumento sem mesmo saber qual é o argumento. É, muito interessante. Podemos saber muito sobre o argumento, mesmo sem tê-lo lido, sem ter contato com ele. Podemos saber que o argumento é formado por cinco sentenças. É isso. e podemos já saber qual é a função, a função de cada um. Tudo bem? Há sempre uma convenção, né? Vamos estabelecer que o argumento parte de cima e chega abaixo. não precisaria ser assim, poder partir de um lado e chegar para o outro, mas vamos convencionar isso, né? As premissas estão mais ao alto e vamos fazendo as inferências em níveis até chegar ao último nível que seria a conclusão. Tudo bem? Aqui, pessoal, até pergunto para vocês aí, podem escrever no chat. Olhando esse esquema, esse diagrama, quais seriam as premissas básicas aqui? Isso, pessoal. Olha só, hein? As premissas básicas. Vamos pensar nisso um pouquinho. Os pontos de partida. olha, é isso mesmo, né? Acho que todo mundo está vendo o 1 mesmo, está lá em cima, não tem como, não tem nada que vem antes. É isso mesmo, o 1 realmente é um grande ponto de partida aqui, né? Olha o 5 também e é uma razão independente. Vocês conseguem ver isso? 1 e 5, e tem mais alguma razão, alguma premissa essa base? Acho que já falaram, o Alessandro já falou. É o 3 também, né, pessoal? Conseguem ver isso? Olha, o papel de 3. Então, é interessante, né? Não é só um, ou um é bem visível, não está gritante lá em cima, né? E talvez o 5 aqui, porque ele está meio independente também, mas olha o 3 aqui, o 3 recebe suporte? Não. Então, ele é um ponto de partida também. Nós conseguimos ver aqui. Ele não está no mesmo nível, não está lá em cima, né? Tão gritante quanto 1, mas ele não recebe nenhum suporte. Ele vai se unir, olha como, isso, Vitor, exatamente. Ele vai se unir a 2. Então, olha como as coisas já ficam mais complexas e o esquema já ajuda a entender. Eu parti de 1 e extraí 2. 2 é uma premissa não básica, mas eu junto outra premissa a ela, que vai ser básica. Ah, Alice falou uma coisa interessante. Muito bom, Alice. Marcos, eu acho que é interessante notar que a sua pergunta foi acerca de quais são as premissas básicas e não razões básicas, né? Ah, sim. Então, 3 é uma premissa básica, mas não constitui uma razão básica. É verdade. básica, né? Isso. E aí eu acho que é relevante, né? É relevante fazer a diferença. Algumas respostas que indicavam apenas 1 e 5, eu creio que implicitamente estavam entendendo como razões básicas, né? Então, vamos dizer, nem toda premissa é uma razão para uma conclusão, né? Exatamente. A premissa ela é uma unidade semântica, né? Ela veicula um certo conteúdo. Ela aqui está unida a 2 e forma uma razão. O Robson lembrou muito bem. Mas cada um é uma sentença e podemos perguntar pelo papel da sentença. E aqui 3 é uma premissa que vai se unir a 2 para formar uma razão interligada. mais 3 funciona como uma premissa. Ela recebe suporte? Não. Ela pode ser vista como uma premissa básica. E... Deixa eu abrir aqui. Quem que fez um comentário bem interessante? A Alice, né? É. Isso é interessante. as flechas se dirigem sempre para números e não para o sinal de mais. Isso é muito uma observação interessante que a Alice fez. Então, as sentenças sustentam outras sentenças e mesmo razões complexas vão sustentar sentenças. Muito bem observado. É. outra coisa seria, mas será que o 1 poderia sustentar a razão inteira? Então, teríamos que colocar a flecha apontada aqui para o mais. Mas, realmente, lógico, tudo está em aberto, tudo está em discussão, mas não é o caso. A maior parte do caso, realmente, o dia a volta com as convenções, com as suas convenções, se fosse o caso de 1 sustentar a razão para 4, a saber 2 e 3, então, nós teríamos 1 apoiando 2 e também 1 apoiando 3. Só acrescentaria, não colocaria a flecha dirigida ao símbolo mais, soma mais, mas as sentenças 1 para 2, 1 para 3. Exato. Dadas as convenções, dependem das convenções. Exatamente, é isso mesmo. Pegou isso, Alice, é interessante, não é? Então, ah, mas eu acho que sustenta a razão inteira, então, de algum modo, deve sustentar 3 também? Eu repetiria aqui, 1 e flechinha para 3. mas nesse sistema as flechas não sustentam os símbolos, as flechas sustentam números, sempre números. E aqui, pessoal, qual que seria uma premissa não básica? Nesse esquema. 2, né, pessoal? É bem visível, né? Isso. Esse é grande consenso aqui, né? E é isso mesmo, né? A sentença recebe suporte e dela, tudo bem aqui, adicionada a outra sentença, mas ela faz parte, né? Vai sair, por assim dizer, um novo ato justificatório, uma nova inferência, uma nova tentativa de sustentação que vai se direcionar a 4, né? E é bem visível, 4 é a conclusão final. Vamos marcar tudo isso? A convenção, a anotação é de cima para baixo, não precisaria ser assim, é convencional, e as funções lógicas aparecem de modo evidente. Moacir, nessa conclusão de um argumento anterior pode ser usada como premissa para argumento posterior? Claro, nossa, você vai encadeando, né? Encadeando inferências, claro que pode ser, né? Aliás, uma fonte, uma fonte para premissas aceitáveis, depois a gente vai discutir isso na próxima uma fonte, é ter sido estabelecida por argumentos anteriores, né? Por exemplo, aqui de 5 para 4, né? Poderíamos questionar, mas por que eu tenho que aceitar 5? Bom, 5, avançando, né? Temos que supor mais coisas, 5 derivaria de um outro argumento, isso é uma fonte de premissas aceitáveis, podemos tomá-la como ponto de partida para novas inferências, sem dúvida nenhuma. Agora, veja que interessante, eu quero mostrar mais um ponto, é o seguinte, olha quantas coisas nós vimos aqui, né? sobre esses números representando sentenças, quantas relações, pensamos um pouco como, o que significa interligar aqui as sentenças criando uma razão, o papel das premissas, se nós simplesmente ficássemos no texto, poderíamos ficar ali fascinados pela linearidade expositiva, e o que apresentaria seria essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, é assim que lemos esse argumento, ele aparece assim no texto, mas olha como as relações são diferentes, olha a complexidade inferencial, olha os papéis argumentativos como não correspondem à ordem expositiva, é isso que eu quero sempre chamar atenção para isso, tudo bem? você lê 1, 2, 3, 4, 5 e acha que é assim, então é premissa, 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 a conclusão está aqui, não, não é, não precisa ser assim, não precisa ser assim, é bem diferente. Tudo bem? Conseguem perceber isso? Esse é o grande interesse, exatamente, é o grande interesse de você desenvolver uma técnica, porque se fosse simplesmente seguir a ordem expositiva, não precisaria de grandes técnicas para analisar os textos argumentativos. Bom, vamos avançar mais um pouco a 5, então, seria um argumento para reforço da conclusão? Ela é, veja, né, aqui é muito abstrato, não temos o texto, né, a 5, sentenças formam um argumento, agora temos para a conclusão uma convergência de razões, razões que são independentes, temos 2 e 3 e 5, mas consideramos não que 5 é um novo argumento, também depende, né, de como as pessoas usam as palavras, né, podemos considerar que 5 é uma razão suplementar que converge para a conclusão 4, juntamente com 2 e 3, uma maneira já mais técnica de falar do assunto. O que está sendo colocado, né, Marcos, é que o que você falou depende das convenções, é que nós entendemos argumento como uma relação inferencial, diferencial, então, no caso aí dessa convergente, dessa segunda relação argumentativa, 5 para 4, né, nós teríamos um argumento, né, então, nós tratamos 5 como uma razão, né, em vez de dizer que 5 é um argumento, né, o argumento é 5 para 4, né, nesse argumento a razão é 5, eu acho que, só para esclarecer. Isso, e tudo depende também, né, do trecho analisado, né, nós reconhecemos uma certa unidade, um conjunto de sentenças que funciona como um grande argumento, e ali vamos quebrando as razões, aqui encontramos essa convergência, sempre que há convergência, nós poderíamos dividir e reconhecer, de 5 para 4 é um argumento, de 2 para 3 para 4 é outro também, mas, entende, aí depende um pouco do trecho que estamos analisando, né, se o autor apresentou aquilo conjuntamente, então, são duas razões que convergem para a mesma conclusão, isso foi pensado como um grande argumento, e, claro, nessa microanálise podemos quebrar e reconhecer, de 5 para 4 tem aqui uma certa independência, tem mesmo, é verdade, uma certa independência de 2 e 3, né, tudo bem, aí já estamos refinando ainda mais a análise, né, mas, por exemplo, se tudo isso aqui, por exemplo, se 3 é falso, né, depois a gente vai ver na avaliação, tudo isso aqui cai, né, mas se 5 se mantém como uma premissa aceitável, ainda pode ter uma boa sustentação à conclusão final. veja quanta, olha a riqueza de questionamentos que nós já estamos conseguindo fazer usando um esquema, isso totalmente abstrato, né, a gente vai discutir alguns exemplos reais, vai ser bem mais legal, né, e isso, mas se pode, exatamente, né, tem muitas maneiras de introduzir essas razões convergentes, que vai aparecer, isso vai aparecer no final, então a conclusão está aqui, ó, exatamente, provavelmente teria uma introdução algo assim, além disso, ou além disso aqui caracterizando uma premissa extra, né, também poderíamos levar em conta que tem muitas maneiras de introduzir essas razões que vão funcionar isoladas, como um suporte a mais, né, uma tentativa de garantir, claramente que a linha, a linha inferencial mais complexa é essa, né, mas apresenta também um, uma razão suplementar. Podemos dizer que por tabela um é uma razão para quatro? Sim, podemos, né, um, ela é uma premissa básica que sustenta a premissa não básica dois, que somada a três vai sustentar quatro, claro, se o laço inferencial de um e dois for fraco, mesmo que de dois para três seja muito forte aqui, a avaliação total do argumento não é muito forte, não, porque depois a gente vai ver isso, né, o elo, na avaliação inferencial, o argumento é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né, então se um aqui for fraco, mesmo que essa passagem seja muito forte, o argumento, essa, essa linha aqui, né, ela vai ser fraca, então tem razão, sim, o comentário. Victor levantou a mão? No caso de um texto, a possibilidade de aparecimento dessas, dessas um, dois, três, quatro e cinco são bastante numerosas, né, a um, por exemplo, poderia ser inclusive uma premissa suprimida, que na interpretação, na remenêutica do texto, nós poderíamos chegar à conclusão de que está lá, mas embora o autor não tenha mencionado, né. Poderíamos, sim, depois eu vou falar isso eu vou falar hoje ainda, né, as premissas implícitas, né, nem tudo o que compõe as inferências está explicitado no texto, pessoal, as coisas vão complicando, né, é isso mesmo, o que o Victor mencionou. Vamos avançar mais um pouquinho, né, que eu queria chegar até uns exemplos concretos com vocês, né, ainda tem vários tópicos para apresentar. Bom, vamos estabelecer, tudo isso é um esquema, são os esquemas ainda abstratos. Qual seria o procedimento? Como fazer? Como fazer isso? Como chegar nesses diagramas? Os quais realmente, pessoal, são muito úteis para colaborar na compreensão de textos filosóficos, textos científicos, debates? Qual é o procedimento? As ações para chegar nesse resultado são simples, mas devemos exercitá-los com cuidado, né. primeiro é isso, você vai lançar uma hipótese para o texto, você está lendo o texto e você, ah, eu acho que aqui tem um argumento, é isso, talvez você se engane, mas, depois de um tempo, você vai reconhecer isso bem melhor, já é um pouco automático, né, você já vai ligar o reconhecer o trecho com os indicadores gramaticais, as coisas já estão interligadas. Bom, e você vai circular no texto, é isso, tem uma atividade física, uma lida com o texto, você tem que realmente separar aquele trecho, circular os indicadores e numerar as sentenças, é isso, essas são as sugestões bem práticas para lidar com os textos, e aí, você vai tentar montar o diagrama, tudo bem? Então, seu trecho tem lá cinco sentenças, você vai numerar as cinco sentenças, tem indicadores de premissa e conclusão, tanto melhor, vai ficar mais fácil saber o que é, o que é básico, o que é a conclusão, e aí você vai tentar montar o diagrama. Tudo bem? Vamos ver aqui um, um pequeno exemplo, é um tipo de argumento bastante usado por vários autores, aqui é uma versão simplificada, claro, está no livro também. Bom, lemos o trecho reconhecendo, poxa, aqui tem um argumento, vamos ver como funciona, a pena de morte se sustentaria como recurso jurídico legítimo somente se ela fosse justa, ela não é justa, portanto, ela deve ser abolida, ela não é justa, pois supõe mecanismos discriminatórios, afinal, um assassino não branco de uma vítima branca será muito mais provavelmente enviado para execução do que o contrário. Bom, parece que tem aqui um argumento, qual seria a conclusão final, não é tão visível, de imediato, o que vocês acham? É, isso aí, pessoal, olha o portanto aqui, é forte, né? Eu acho que essa é uma boa interpretação, mas está no meio aqui, como será que funciona, né? Isso, Daniel, é. Como o argumento está estruturado? Aí podemos começar a tentar pensar de um jeito ou de outro, vejam como essa técnica ajuda. Então, lemos o trecho, olha a sugestão, separamos as sentenças, eu realmente uso esses colchetes, ajuda bastante, né? Colocamos o número, um, dois, circulamos os indicadores, ela deve ser abolida, olha, isso aqui daqui a pouquinho eu vou falar, mas já apontando para vocês, é a mesma sentença, repetiu, hein? É o mesmo número, Claro, ela não é justa, ela não é justa, repete o mesmo número. Aqui um pois, um afinal. Então, já começamos, olhando aqui, já começa a aparecer, né? Bom, tem isso aqui, ponto de partida, e ela não é justa, então é um, dois, vai tirar três. Um, dois, vai tirar três. Aí, volta para dois. Tem um pois, então, quatro vai sustentar dois. E aí tem um afinal, provavelmente cinco vai sustentar quatro. Entende como o olhar já vai buscar as relações, já vamos tentar hierarquizar as sentenças a partir dos indicadores, os indicadores ajudam. Uma tentativa de reconstruir uma hipótese seria a seguinte, então, pessoal. um mais dois, tiramos três, vocês viram bem, é a conclusão. Mas em relação a dois, há o suporte de novas evidências, por assim dizer, quatro, e quatro também recebe o suporte de cinco. talvez assim tenhamos uma ideia muito melhor de como o argumento funciona. Tudo bem? Ficou visível pelo menos a ideia, né? Porque veja bem, aí vocês podem discordar, falar, não, eu acho que não é bem assim que monta o argumento, mas já entramos no outro nível de análise, é isso que importa. Você pode buscar uma nova reconstrução, mas já estamos nesse novo nível, é isso que eu gostaria que vocês percebessem. A técnica nos leva além. Já não é só uma discussão seguindo a linearidade do texto, é uma discussão que busca mostrar a estrutura inferencial. Pode ser que isso aqui esteja errado, seja uma outra estrutura, mas o que importa é passar de nível, passar para o nível da discussão da estrutura. Tudo bem? Eu só quero chamar a atenção para algumas alguns pontos, algumas dificuldades para dividir as sentenças, né? Vejam, nós partimos aqui de um texto e temos que numerar as sentenças, colocá-las entre os colchetes. E, às vezes, tem algumas dificuldades, eu realmente, eu tenho uma lista enorme aqui de sugestões de como dividir corretamente, eu vou só chamar atenção para algumas delas que aparecem e realmente gera confusão, né? Então, quando há os conectivos lógicos, alguns deles, pelo menos, são muito fortes, nós não dividimos, né? O ou, ou a disjunção é forte, né? Então, não dividimos sentenças com o ou, né? Então, o gato deve estar na cozinha ou deve ter escapado? É uma sentença só. Mantemos. Tudo bem? Sentença disjuntiva, né? Também não separamos sentenças condicionais, né? Bicondicionais também, mas é muito mais rara, né? Chamamos atenção para as condicionais. Qual o problema da sentença condicional? Olha, vários alunos cometem esse engano, né? Você vê um então aqui. Então, você acha que essa sentença já é um argumento. você circula o então, então você põe aqui CR1 S2. Então, isso aqui é um argumento de 1 para 2. Não é assim, não. Isso aqui não é um argumento. É uma sentença que não está afirmando nem R nem S. Está propondo uma relação de condicionalidade, por isso que se chama sentença condicional, entre R e S. Aliás, tem até nome, né? R e S aqui são substitutos para as sentenças. Aqui é o antecedente, aqui o consequente. Tudo bem? Mantemos a unidade das sentenças condicionais. Olha aí, se R, então S. Não é uma primícia e uma conclusão. É uma sentença antecedente e uma sentença consequente. E atenção, né? também não vou entrar muito detalhes nisso, mas para alertá-los as sentenças condicionais, elas se dizem de muitas maneiras, né? Na língua, na língua, nossa língua natural comum, né? Isso. Exatamente, Daniel. Tem muitas maneiras de dizer, né? Eu só coloquei aqui algumas, né? Então, por exemplo, se há resultado, então há esforço. Se há, então B. pode ser assim, B se há. Pode usar esse somente C como uma marca do então, né? Como que marcando aqui uma condição necessária, né? E também a sua formulação negativa, né? Não há a menos que. Tudo bem? Não precisamos entrar em detalhes aqui de cada uma dessas formulações, mas só chamar atenção para que as sentenças condicionais são difíceis de lidar, elas exigem atenção e são realmente muito importantes em argumentos, discussões filosóficas. Precisamos estar atentos. Se quebramos, numa análise argumentativa, quebramos uma sentença condicional, isso vai gerar interpretações não tão boas. Tudo bem? Então, eu chamo a atenção para as sentenças condicionais. E também, uma última indicação, são sentenças repetidas, que devem receber o mesmo número. Tudo bem? Nós vimos ali um caso muito explícito naquele exemplo. a sentença era ela não é justa, ela não é justa, aparece duas vezes. Agora, isso aqui nos abre para um problema de interpretação que faz parte da nossa vida como estudantes de filosofia, de ciência, no geral. Nem sempre as sentenças que vamos julgar repetidas têm, assim, uma formulação tão evidente, são totalmente, são idênticas. Nem sempre. Mas podemos interpretar que sentenças que se servem de sinônimos e reformulam pequenas expressões, podemos julgar que elas veiculam o mesmo conteúdo informacional informacional para aquele argumento. Então, podemos numerá-las com o mesmo algarismo. Tudo bem? Esse ponto, pessoal, nem sempre vai ser evidente se uma sentença é ou não repetida no argumento. às vezes, há diferenças sutis na formulação dos temas e é preciso interpretar, não é, não tem um gabarito, né, se se trata da mesma sentença ou se se trata de outra, que traz algum acréscimo, traz alguma diferença de informação ou, às vezes, mesmo de formulação, mas que é relevante para o progresso inferencial. Tudo bem? Então, fiquem atentos, é uma questão para se colocar na análise de trechos argumentativos, mas será que isso aqui o autor está dizendo a mesma coisa que ele já disse ou não? é uma é uma informação nova. Tudo bem? Não tem uma maneira mecânica de resolver isso, né, é realmente interpretação. Bom, vamos ver de modo também resumido, claro, vamos ver mais um tópico para a construção dos diagramas, um tópico importante, já foi mencionado aqui, deve ser explorado de forma um pouquinho mais sistemática, as sentenças implícitas nas inferências. O ponto é o seguinte, nem todas as sentenças que operam nas inferências aparecem explicitamente na exposição do texto. Muitas sentenças são omitidas, omitidas, os autores não as colocam, não as expõem, mas supõem que elas estão ali em vigência. Então, elas operam implicitamente nas inferências. Isso é muito comum por conta da linguagem, dos contextos de uso. Muitas vezes dispensam a formulação de fatos ou regras que são tomadas como evidentes ali naquele contexto, mas devemos saber que há ali conteúdos informacionais que são pressupostos para o funcionamento das inferências. Tudo bem? Essa é a ideia. Há sentenças omitidas, ah não, pode haver, pode haver sentenças omitidas na exposição do argumento, mas que operam implicitamente nas inferências. Esse tópico é um pouco complicado porque já vi muito disso também, os alunos se dão conta que existem as sentenças implícitas, aí vão encontrar em toda inferência que é pôr mais três, quatro, cinco sentenças implícitas, não precisa, não é assim, é realmente só aquilo que é condicionado pela conclusão e é considerado ali evidente, é um pressuposto evidente, precisamos tomar cuidado para não multiplicar indefinidamente o que estaria implícito. Uma regra geral seria o seguinte, as premissas são comumente omitidas quando se referem a dados que são amplamente conhecidos, regras ou definições que são tomadas como óbvias naquele contexto da discussão. É tão claro que nem é preciso formular, se fosse formular atrapalharia ali a exposição, quebraria um certo efeito retórico, então não é mencionado. Ou por vezes se omite para buscar um efeito retórico. Isso acontece muitas vezes com a conclusão. Tem conclusão que é omitida também. sim, há um argumento, há ali uma pretensão de convencer naquele sentido geral, tornar aceitável, mas a própria conclusão é omitida. Tem aqui um sentido retórico, muitas vezes os autores deixam, deixam como se diz, no ar para que o leitor formule a conclusão. isso tem uma ideia de participação, de chamar o leitor mais ativamente para a compreensão do texto. É um efeito retórico, uma montagem que pode usar um aspecto expressivo a mais para o convencimento. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos bem simples mesmo, só para vocês entenderem do que se trata. Exemplos coloquiais. Então, este carro deve ter desvalorizado bastante pois já tem mais de sete anos. É aquela estrutura mais simples, né? Um, dois. Lembra que a gente começou com isso, a aula? Vamos ver. Olha aqui, né? Estrutura mais simples. Este carro deve ter desvalorizado bastante, eu numero a sentença, opa, faltou circular aqui, hein? Tem que circular o pois também, né? Faltou. Dois, já tem mais de sete anos, podemos reescrever as sentenças que são elípticas, né? Faltam trechos, cadê o sujeito aqui da sentença? Então, reescrevemos, né? Na forma completa e contamos o diagrama, e contamos o diagrama, dois para um. Então, como é que fica a inferência? Este carro já tem mais de sete anos, portanto, este carro deve ter desvalorizado bastante. É uma inferência, se você realmente parar para analisar simplesmente o que está aqui dado, é uma inferência estranha, né? Este carro já tem mais de sete anos, portanto, este carro deve ter desvalorizado bastante. Não tem algo suposto aqui, pessoal? Não tem algo que parece que está sendo levado em conta, mas não foi dito para que essa inferência seja mais forte? Olha aí, a Alice formulou bem, interessante, né? O que vocês acham? Como que ela formulou? Quanto mais passam os anos, mais os carros desvalorizam isso. Alguma coisa nesse tipo, né? Percebem como tem aqui um pressuposto, mas não é uma coisa qualquer, é algo exigido pela conclusão, pelo modo como a relação inferencial foi construída. Eu formulei de um modo mais restrito à sentença intuísta. A lógica da valorização é oposta, né? É verdade, né? Depende, né? Da situação, né? Mas aqui, analisando em casos normais, né? Sobre circunstâncias normais, realmente há aqui um pressuposto, né? Uma espécie de uma regra ou uma premissa geral que diz algo do tipo, quanto mais antigos os carros, mais se desvalorizam, quanto mais o tempo passa, ou se quisermos ser mais precisos, usarmos os termos que apareceram aqui nas sentenças explícitas, para não começar a divagar muito, porque tem esse risco também, e nos mantemos mais próximos dos termos aqui. Então, podemos formular o seguinte, eu formulei assim, apenas com os elementos explícitos, a inferência é fraca, podemos acrescentar uma sentença implícita, eu coloquei algo assim, carro com mais de sete anos se desvalorizam bastante. Está bem, ficou bem preciso, talvez seja até preciso demais, né? Talvez seja, devamos reformular isso. Tudo bem? Mas seja ela como for, na análise argumentativa, é sensível, que em algumas, que em algumas inferências, algo vai faltar, normalmente é isso, isso aqui é muito comum, você tem o caso, mas falta a regra, falta o princípio geral, isso é um, nossa, talvez a forma mais comum. e temos que formular, qual é aqui a regra? Pessoal, ao formular uma sentença implícita, você atribui uma letra, tá? E não um número, porque o número nós reservamos para as sentenças que estão efetivamente no texto, né? Carros com mais de sete anos se desvalorizam bastante, isso não está no argumento. Eu, intérprete, julgo que, para entender o funcionamento dessa inferência, em sua total força lógica, deve ser acrescentada mais uma sentença. Então, eu marco o que fui eu que coloquei, atribuindo uma letra e não um número. E os nossos esquemas, os nossos diagramas, vão ser compostos de números e letras. E já, intuitivamente, a gente vai capturar. Ah, se tem letra, é uma interpretação, né? É uma sentença implícita que o leitor, o intérprete, colocou ali. Tudo bem essa regra? Sim, ótimo, pessoal. Vamos ver mais um exemplo, né? Uma pessoa obstinada é aquela que mantém suas opiniões mesmo sob boas evidências contrárias. e você está mantendo essa opinião mesmo sob evidências contrárias. E aí? E tem um jogo retórico, um pouco mais sutil. Olha aqui, você tem uma regra geral, uma pessoa obstinada é aquela que mantém suas opiniões mesmo sob boas evidências contrárias. E o caso? Você está mantendo essa opinião mesmo sob boas evidências contrárias. Está sugerindo algo, né? É isso aí. É isso mesmo, pessoal. No caso, o que está sendo sugerido? A conclusão. A conclusão. A conclusão está implícita. Vamos analisar, tentar mostrar isso com mais clareza? Então, veja. Um, separei. Vamos separar sem ter. Um, uma pessoa obstinada é aquela que mantém suas opiniões mesmo sob boas evidências contrárias. E, funcionando aqui como o marcador de uma nova premissa, uma adição, você está mantendo essa opinião sob boas evidências contrárias. Sugerindo aqui uma conclusão. Você é uma pessoa obstinada. Foi um modo bem educado aqui de sugerir que a pessoa é uma chata, né? É isso, né? O efeito retórico. Você... Exatamente, né? Você economizou a formulação na conclusão deixando sugerido. É também um uso comum. Tudo bem? Conseguem ver isso? Em argumentações morais, discussões éticas, por vezes, isso aparece, sim. Me lembro do Pascal, né? Ele usa esse recurso. Outros autores usam também. Não formula a conclusão. Deixa um pouco no ar, né? E o leitor tem que capturar e tem um sentido retórico também sendo empregado, né? Tudo bem? Seja como for, temos que levar em conta esse fato. Às vezes, os textos argumentativos já são complexos. E, além disso, são complexos e, muitas vezes, estão incompletos. nós temos que nos perguntar se há sentenças implícitas e colocá-las ali com parcimônia, né? Somente relativamente às inferências invistas, usando os termos das inferências, né? Sem ficar inventando muito. Tudo bem? Não, não sei se esse argumento é falacioso, não, viu, Paulo? Assim, a inferência até parece muito boa, né? O que você pode questionar são se as premissas são aceitáveis, né? Talvez se sejam relevantes para a situação, mas a inferência é bem razoável. É claro, né? Os exemplos estão sempre descontextualizados, né? Então, talvez as premissas não sejam muito relevantes para a discussão que estaria havendo. Tudo bem? A avaliação vai envolver mais elementos. Olha, Alice, realmente é uma pergunta interessante. Argumento com mais de 26 sentenças implícitas. Não, nunca vi, não vi nenhuma convenção para o que fazer, né? Mas poderíamos usar alguma coisa assim, né? Colocamos um um sinal, né? Depois do A até o Z depois vem o A linha, né? Depois o A dois linhas, alguma coisa assim, né? Se precisássemos, né? Poderíamos convencionar isso, né? Para manter ainda as letras. Mas realmente seria um argumento muito complexo mesmo, né? É possível, mas é algo muito raro mesmo. Então, só para fixar isso que eu mencionei agora, na análise, devemos formular as sentenças implícitas e atribuir letras em ordem alfabética para distingui-las das sentenças explícitas. O seu diagrama é a sua interpretação. Veja, você já vai estar lidando de uma forma bem mais ativa com os textos, bem mais interessante. As discussões vão ser bem mais ricas, né? E na sua interpretação, deve constar as sentenças explícitas, é claro, e, se você julgar aqui ao caso, sentenças implícitas em algumas inferências, ou em todas elas, mas isso tem que ser exercitado com paciência também, tá? Uma regra geral é a seguinte, né? Deve-se adicionar a sentença somente quando a estrutura do argumento assim o exigir para tornar as inferências razoáveis e suficientes. É realmente aquela aquela inferência que intuitivamente você sente que está faltando alguma coisa, né? E esse alguma coisa contextualmente, de fato, estava ali, mas não foi mencionada, né? um pouco esse o horizonte para acrescentar. Agora veja, eu quero chamar atenção para a aula. A inclusão das sentenças implícitas não é um procedimento que vai tornar infalíveis os argumentos, não é essa ideia, né? Se é que existe algo assim, né? Veja, nós buscamos tornar visível a devida força lógica do argumento capturando em toda sua complexidade a estrutura inferencial. Então, a devida força lógica. Isso quer dizer que, por vezes, explicitar as sentenças implícitas vai mostrar a fraqueza, uma certa fraqueza inerente ao argumento. e não necessariamente vai sempre tornar o argumento melhor, não é isso. É como o argumento está estruturado, o que é que o argumento pressupõe e não mostra muitas vezes. Então, não é só que a sentença implícita vai reforçar e salvar os argumentos. Ela vai mostrar, ou acresce nas sentenças implícitas, vai mostrar como o argumento está estruturado em sua devida força lógica. e, por vezes, ao explicitar a estrutura do argumento, vai ficar claro que há fraquezas inerentes, que há, por exemplo, pressupostos que são falsos. Realmente, é muito comum isso. Vamos ver um exemplo, infelizmente, um exemplo muito comum, mas que podemos capturar rapidamente a sua falha com esses pequenos recursos aqui de análise argumentativa. Então, há argumentos que supõem asserções falsas ou problemáticas, ao explicitá-las até reforçamos o laço inferencial, mas o argumento como um todo continua muito fraco. Nós vamos ver na próxima aula todo argumento que supõe que parte de sentenças falsas ou problemáticas não consegue convencer. Não é um bom argumento. Olha só um exemplo, infelizmente, bastante comum, é o esquema do preconceito. Normalmente, é assim. Se as pessoas põem palavras, verbalizam esse sentimento ou preconceito, normalmente, como é que funciona? Assim, João é da etnia X, portanto, João não é uma pessoa confiável. tem aqui uma relação argumentativa de um para dois. João é da etnia X, portanto, João não é uma pessoa confiável. Vamos ver aqui. Mas, de um para dois, é claro, é fraco. E isso, olha, a Alice já pegou na hora. Não tem um pressuposto? É isso mesmo, olha, formulou identicamente. é isso. Não tem aqui uma regra? O que tem a ver o João ser da etnia X, não ser confiável? O que é isso? Tem aqui um pressuposto que podemos capturar dessa maneira. Pessoas da etnia X não são confiáveis. Normalmente, quem age, quem pensa por preconceitos tem esse tipo de esquema, na mente, por assim dizer. mas pode ser que realmente nem a pessoa tenha explicitado isso para ela mesma. Não importa. O modo como esse tipo de pensamento se colocado em inferência funciona é assim. Você tem, você supõe uma generalização daquilo que você quer desqualificar. E é claro, essa generalização é apressada, é superficial, muitas vezes é realmente tosca. é por isso que podemos mostrar em termos de uma análise lógica bem simples que preconceitos são, além de tudo, irracionais. Tendem a se basear em generalizações que são realmente muito questionáveis. Entendem? então eu usei aqui o recurso de explicitar uma sentença implícita, mas não tornei o argumento infalível, salvei o argumento, não. Tentei mostrar a devida força lógica do argumento. No caso, esse argumento supõe aqui uma sentença geral que é altamente questionada. Altamente questionada. e nenhum argumento que parte de sentenças altamente questionáveis realmente convence. Não é um bom argumento. Tudo bem? Entenderam como a força dessa análise? Nós podemos revelar também as fraquezas inerentes e inferências que as pessoas ficam aí reproduzindo sem nem saber o que significa. Nós podemos revelar isso, né? o acréscimo das sentenças e a passagem aqui para o... a passagem para os esquemas. Com isso, nós visamos capturar a devida força lógica dos argumentos. E a força lógica pode ser muito pequena, né? Pode ser uma força quase nula. E, às vezes, esses esquemas ficam aí se reproduzindo sem que haja uma análise crítica. A nossa análise argumentativa tem uma função crítica, uma função formadora. Eu vou falar disso na próxima aula também, no finalzinho. Então, tudo bem? Esse ponto das sentenças implícitas, a importância dele para... Ótimo. Para a análise. Muito bem, né? Nós temos mais um tempinho aqui. Eu trouxe dois exemplos de filósofos e aí eu queria... Exatamente. A Alessandro que pegou. É isso aí, cara. O argumento é até válido. Nós vamos ver isso na... Na semana que vem. Tem uma diferença... Ah, semana que vem. Estou achando que estou na USP, né? Na sexta-feira, na próxima aula. Nós vamos ver a avaliação de argumentos. E nós avaliamos de duas maneiras. Já para adiantar, né? Nós avaliamos a flechinha e avaliamos aqui as sentenças. Então, a flecha pode ter a maior força possível, que é a validade. E ainda assim o argumento não ser bom. Por quê? Porque as sentenças podem ser falsas. É isso aí mesmo. O Alessandro já adiantou. Então, é isso mesmo. Um argumento válido, cuja flechinha aqui tem a maior força possível, não é ainda um argumento bom, não. Porque pode partir de premissas falsas. Viviane, né? Faz parte da sua análise inferir as possíveis razões para um autor não mencionar uma dada premissa ou a conclusão? Motivações retóricas, estilísticas, isso não está sistematizado, Viviane. Nos métodos de análise, isso não está sistematizado. mas, ao fazer essa análise, você tem um material mais rico para dar esse passo. Você pode tornar o seu material de base mais inteligível para dar esse passo e propor uma interpretação de motivações contextuais, sociológicas, retóricas, que esclareçam certas escolhas do autor. Então, isso não está sistematizado, mas está possibilitado. Eu acho que essas técnicas, capturando melhor a estrutura dos argumentos, você pode fazer esse passo de um modo mais confiante, talvez. Tudo bem? mais questões, dúvidas, pessoal, que eu quero só comentar, passar dois exemplos aqui, mas também, se for o caso, a gente pode só ficar conversando o que for melhor para vocês. pode ser, tá bom? Então, eu trouxe dois exemplos de argumentos reais, tirei isso de textos de filósofos, só para exemplificar como a aplicação da análise ajuda, é a ideia, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui não é um fim em si mesmo, a ideia é que vocês dotem o olhar de vocês e mais ferramentas para compreender de modo mais fácil textos e discussões filosóficas em geral. Então, olha só um primeiro exemplo do Berkeley, tirado daquele livro Diálogos entre Ilas e Filônios. Bom, ele está defendendo a sua posição do imaterialismo, mas veja, esse trecho é claramente argumentativo. Bom, como lidar com isso? Vamos ler. Para mim, é evidente que as coisas sensíveis não podem existir de outra forma se não em uma mente ou um espírito. Então, eu concluo vendo sua dependência não do meu pensamento e tendo uma existência distinta de serem percebidas por mim, deve haver uma outra mente na qual elas existem. portanto, tão certo quanto que o mundo sensível realmente existe é a existência de um espírito infinito, onipresente, que o contém e o suporta. É, tem muitas coisas, né? Realmente, esse portanto final mostra que a conclusão está no final, mas é, não é tão fácil capturar ali o que acontece naquele meio, A dica é, diante de um argumento, vamos marcar, destacar os indicadores de relações diferenciais, dividir as sentenças, então, as coisas, é evidente que, isso aqui está um ponto de partida, quando o indicador gramatical vem antes do conteúdo informacional, a gente deixa fora, fora da sentença, começa aqui, as coisas sensíveis não podem existir de outra forma se não em uma mente ou espírito, então, eu concluo, ele vai concluir, mas vem um monte de coisa antes, então, temos que dividir também, né? Vendo sua dependência não do meu pensamento, isso aqui é uma coisa, ó, podia ter circulado esse E aqui também, tendo uma existência distinta de serem percebidas por mim, são dois conteúdos diferentes, eu separei, marquei dois, três, quatro, aí vem o quatro, aí vem o que ele vai concluir, deve haver uma outra mente na qual eles existem, portanto, cinco, então, tem aqui uma série de informações que devem ser tratadas com cuidado, dividir ajuda bem, né? Olha, vamos também reformular as sentenças e capturá-las em sua forma completa, todos os elementos explicitados, o que é vendo sua dependência não do meu pensamento, né? Tentei capturar assim, as coisas sensíveis não são dependentes do meu pensamento, o que que é tendo uma existência distinta de serem percebidas por mim? Uma frase está muito elíptica, né? Qual que é o sujeito? O que quer dizer? Vamos formular de novo, as coisas sensíveis têm uma existência distinta de serem percebidas por mim. Ah, sim, Alice, sem dúvida, né? Mas sem entrar no mérito do argumento, sem entrar no mérito do argumento, como o argumento funciona, essa é a nossa questão, como o argumento funciona? É isso que temos que ter em vista, né? É um trabalho prévio a avaliar e muito menos para nos converter, né? Não, não, o comentário da Alice foi muito pertinente, né? Nós estamos nesse nível da reconstrução, nós vamos ter que ler e nos formar, pessoal, em filosofia, em ciências, com um repertório enorme de posições com as quais nós não temos que concordar imediatamente, mas temos que conhecer. A boa formação nos leva a isso, né? Conhecer as principais correntes filosóficas, os principais autores e seus argumentos. Então, é trabalhoso mesmo. Esse tipo de método ajuda a enfrentar textos como esse. Tudo bem? Ficou mais claro aí? uma hipótese, uma interpretação. Um somou aqui com dois e três, ele diz, então eu concluo é o que vem depois de dois e três, é o quatro. Deve haver uma outra mente na qual eles existem, aí segue cinco. Eu não esgotei aqui, talvez deve haver uma outra mente na qual elas existem, talvez tenha aqui alguma coisa implícita, porque ele passa de uma outra mente para espírito infinito. Talvez ele esteja supondo aqui somente um, essa outra mente tem que ter alguma coisa de infinidade, sabe? Nós poderíamos avançar aqui a análise. Seja como for, o que eu quero mostrar é isso, uma coisa é só ler, ter uma opinião geral, outra coisa é distinguir os elementos e achar a função de cada um colocando-os em estrutura inferencial. Aí a discussão fica muito mais rica. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com quatro aqui, essa subconclusão ou essa premissa não básica. Será que quatro funciona bem sozinha, tem sentença implícita aqui e tal, é outro nível de discussão. Tudo bem? Vale a pena nos exercitarmos nessas técnicas, porque o ganho de compreensão é muito maior. O seu nível de análise é realmente muito mais refinado. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Então, Hilme, tradição empirista ganhou aqui hoje. Todo efeito é um acontecimento distinto de sua causa. Ele não poderia, por isso mesmo, ser descoberto na causa e sua primeira invenção ou concepção a priori deve ser inteiramente arbitrária. E mesmo após ter sugerido, ter sido sugerido, sua conjunção com a causa deve parecer igualmente arbitrária, pois, né, tem um pois ali, né, há sempre muitos outros efeitos que, para a razão, surgem como tão perfeitamente consistentes e naturais quanto o primeiro. Em vão, portanto, pretenderíamos determinar qualquer ocorrência individual ou inferir qualquer causa ou efeito sem assistência da observação e experiência. Bom, a conclusão final é essa, realmente o apontamento de efeitos exige uma experiência, um aporte experiencial, é isso que o Rumi quer concluir, mas o trecho é difícil, né? Tá, como é que ele chega nessa conclusão? Essa é a questão importante, porque muitas vezes também, pessoal, nós, estudando filosofia, nós nos aferramos às conclusões, né? Ah, o Rumi é empirista, porque para ele todo o efeito deve ser extraído da experiência. Tudo bem, mas por que ele assumiu essa tese? Não é só porque ele gosta dessa tese, ele apresenta razões, ele sustenta em vários momentos, esse é um argumento. Nós temos que buscar no nosso estudo conectar melhor as posições dos autores com as suas justificativas. Por vezes, nós guardamos só as teses dos autores e fica parecendo que todo mundo é muito dogmático, defendendo as coisas como eles querem, não é assim, são apresentadas as razões. Outra vantagem também desse método, nós vamos entender melhor como as teses dos autores são sustentadas. Vamos reenviar as conclusões às suas razões. Então, vamos lá aplicar o método aqui, né? Vamos dividir, um, todo o efeito é um acontecimento distinto de sua causa, dois, ele não poderia por isso mesmo, eu julguei que aqui tem uma inferência, como quase um logo, ele não poderia ser descoberto na causa, um e, sua primeira invenção concepcional, porque deve ser inteiramente arbitrária, um outro e, eu acho que é relevante, mesmo após ter sido sugerido, sua conjunção com a causa deve parecer igualmente arbitrária, pois, há sempre muitos outros efeitos que para a razão surgem, como estão perfeitamente, com a consistência natural, em vão, portanto, aí quando o marcador está no meio da sentença, fica no meio mesmo, quando está no início, eu deixo fora, e o que é que aparece? Aparece que o Hilme, ele argumenta por um tipo de arco, e olha, lendo o Hilme, já estudei um pouquinho, ele faz isso muitas vezes, é um estilo argumentativo, começa de um dado, extrai alguma coisa, soma novos dados e oferece um suporte para algum deles, faz um arco no texto, e aí tira a conclusão final. É até assim, é bonito de ver, uma estrutura retórica funcionando. Se lemos descuidadamente, não vamos perceber isso, vamos achar que, bom, o 6 está aqui no fim, é a conclusão, e tudo é uma sequenciazinha, não é não, tem uma estrutura mais complexa. Tudo bem, aí podemos questionar, será que 1 funciona bem sozinho, 5 também, será que tem mais aqui coisas, poderíamos tentar pôr sentenças implícitas ou não, outras questões já surgem, mas é um outro nível, bem mais qualificada a discussão. Tudo bem? Então é isso, pessoal, trouxe dois exemplos argumentos de argumentos ditos reais, passando para o esquema, usando as técnicas e tornando visível a sua estrutura. Espero que com isso vocês também se motivem a buscar aplicar isso pouco a pouco, com esses pequenos recursos, tem mais recursos, no livro tem mais coisas, aplicar isso em textos que vocês leiam e comecem a modificar, aprofundar o entendimento daquilo que vocês estudam. Tá bom? Era isso por hoje, pessoal. Fica aberto para comentários. Muito bom, né? Que bom que vocês estão gostando, pessoal. Deixa eu terminar aqui a apresentação, aí a gente conversa um pouquinho. Eu posso fazer? Oi? Claro, Fábio. Ok. Sobre o último exemplo... Quer que volte? Eu gostaria... Claro. Eu vou fazer uma pergunta para você me responder, talvez seja uma motivação para explicitar dúvidas que podem surgir na reconstrução. Por que 2 exigindo... Desculpa. Por que as informações em 2 e 3 não poderiam evidenciar 4? Afinal, poderia alguém alegar que a arbitrariedade já acontece quando se tem uma primeira invenção ou convenção a priori? E você excluiria o caso de uma primeira invenção. e nos outros casos você poderia ter 5. Só para colocar aqui como um exemplo de dúvida que poderia alguém ter ao ler o texto. Então, às vezes, há uma reflexão, pode haver uma reflexão sobre isso. sem dúvida. Exatamente. E veja, o ponto é o seguinte, a técnica ajuda a tornar as nossas dúvidas melhores também. Exatamente. É um pouco isso. Ao dividir as sentenças, perceber, então, os conteúdos individualizados, aí podemos nos perguntar como eles se relacionam. Exatamente. o que segue o quê? Está interessante o que você está falando. 4 talvez seguisse de 2 e 3. É um pouco isso, Robson? É. Entendi. Eu acho que é possível, embora eu entenda que é como se fosse uma enumeração. Uma coisa é, na primeira invenção, é isso. E mesmo após a primeira invenção, ainda é isso. Talvez como enumeração de casos. Além disso, por que 3 não se seguiria de 1, ainda que adicionando a 1 alguma outra informação? Eu só estou colocando esses pontos não para contestar a sua interpretação acerca da estrutura do argumento, mas para indicar que uma estrutura, a exclusão de certas estruturas, né, exige uma escolha que considera certos padrões de avaliação da estrutura. Então, o fluxo da evidência, né? Sim. Não, concordo totalmente, né? Além disso, se pensássemos não apenas nesse núcleo argumentativo, mas no texto como um argumento geral, provavelmente um necessitaria como premissa de uma noção da causa e da natureza da causa, da causação, né? Que ele deve ter colocado anteriormente, né? Exato. Quer dizer, é uma, um é básico nesta estrutura, mas no texto como um todo, né? Provavelmente seria não básico. Exato. Nossa, certamente, né? É, não, eu ia dizer que é isso mesmo, né? Veja como, mas é isso, eu acho que o grande resultado é uma qualificação do debate, é isso mesmo. Nós temos, nós podemos agora lançar hipóteses qualificadas de análise. Então, qual é o papel, por exemplo, de três ou de quatro? Quatro está no mesmo nível que três? Ou não? É isso, né? Nós já mudamos o nível de análise, já conseguimos discutir, não só tendo em conta a linearidade do texto, mas a estruturação inferencial. Eu acho esse é o maior ganho, né? Agora, realmente, não tem gabarito, né, Robson? Também não sei, não estou totalmente certo disso, mas o que importa é que as interpretações sejam qualificadas. eu entendo da seguinte maneira, numa situação como você, mas de outro modo, dizendo de outro modo, que a explicitação a partir de alguma convenção, não precisa ser essa, da estrutura do argumento permite maior clareza sobre desacordos interpretativos de um argumento, né, e a exposição das razões de por que se entende de um modo ou se entende do outro. Uma outra observação que eu acho talvez interessante é quando lá você apresentava inicialmente os tipos gerais de argumentos que possam, que podem ser encontrados em um texto, de estruturas, desculpe-me, de estruturas que podem ser encontrados, nós podemos ter, por exemplo, uma das primeiras estruturas mais complexas com mais do que três sentenças, você, se eu não me engano, colocou quatro, em que cinco convergeria para quatro independentemente de outra linha argumentativa, havia duas linhas argumentativas, indicar que esse núcleo argumentativo pode estar em um texto real em um, dois ou três parágrafos. Ah, sim. Eu acho que um outro ponto interessante é que ao ler um texto e encontrarmos um núcleo argumentativo com premissas e conclusão, várias razões independentes, convergentes para uma conclusão, e outro núcleo argumentativo que mostra outra conclusão e que não parece que são argumentos diferentes, que não se ligam, é interessante buscar no texto, em outros parágrafos, informações que formem um vínculo que dê unidade argumentativa. Então, aí, nós utilizamos um princípio de caridade com o autor, quer dizer, que espelha um princípio de humildade do leitor, de que o autor escreveu um texto, um argumento, e não uma coletânea de argumentos sobre diversos assuntos, ou sobre o mesmo assunto, mas respondendo a diferentes problemas. Talvez seja uma colocação interessante, o que você acha? Acho que sim, mas, ainda assim, os momentos podem ser analisados com uma relativa independência, você, realmente, um texto, nós podemos apontar nele uma grande tese, é muito razoável pensar que cada texto, cada artigo, cada capítulo, desenvolve, pelo menos, uma grande tese. Normalmente, reconhecemos nessa grande tese, subteses, é difícil que a tese seja só lá uma frase, que consigamos capturar isso de um modo tão simples, e aí, eu acho que a riqueza argumentativa vai aparecendo, lógico, depende muito do estilo do autor, do texto, mas as subteses muitas vezes recebem argumentos que são relativamente independentes para a sustentação daquele conteúdo informacional, e as subteses vão se reunindo para a construção do posicionamento geral. Eu estou me referindo ao posicionamento geral, e uma cobrança quando se trata de um texto propositivo que propõe, por exemplo, uma tese de doutorado, com o TCC, uma monografia, que responde a uma questão de certo modo. Então, há uma busca inicial, talvez, se ela não for bem sucedida, haja necessidade de compreender de outra maneira a proposta, mas uma busca inicial por unidade. Sim, sim, isso tem que haver, não é? O último comentário que eu acho interessante para escrever textos ou reescrever ou parafrasear argumentos. Por exemplo, dado esse texto aqui do Hume ou do Berkeley, e uma visão, uma leitura da estrutura, poderíamos reconstruir o texto de outro modo, colocando a conclusão em outro lugar, colocando, então, quer dizer, ao apresentar, parafraseando o argumento, poderíamos, a estrutura sendo respeitada, poderíamos modificar indicadores de premissa ou conclusão ou explicitar para expor o nosso entendimento do texto, já que nós, quando escrevemos um artigo, um trabalho, não vamos necessariamente expor uma estrutura como esta, mas chamar a atenção para alguns pontos. Então, ter a estrutura implícita, quer dizer, trabalhando numa cozinha, a gente pode fazer as reconstruções explicitando a nossa compreensão, dando valor a cada função argumentativa que compõe o núcleo inferencial. Só complementando isso de comentário, muitas vezes, pessoal, esse tipo de trabalho, como o Robson mencionou, faz parte da produção dos nossos textos de estudo. Principalmente, eu não sei quantos de vocês já começaram alguma pesquisa mais específica ou têm interesse em avançar numa pesquisa mais específica, seja de iniciação, seja de pós-graduação, vocês terão que produzir muito mais textos do que aquilo que vai normalmente ser veiculado como resultado, como os textos de resultado. E isso funciona como um modelo de trabalho para analisar textos detalhadamente. O Robson tem razão, não é necessário que isso apareça na produção que vai circular nos artigos que vocês vão escrever, nos capítulos, mas pode ser um trabalho prévio que facilite a compreensão e a exposição do seu tema. Embora eu já tenha visto pessoas, grandes comentadores, reescreverem mesmo frase a frase momentos centrais de grandes autores, de filósofos, para oferecer clareza, porque ali é muito pertinente, é muito pertinente que aquele trecho seja discutido em detalhe, então também depende, depende muito do nível de detalhamento que você quer daquele referido trecho. pode haver as duas coisas, e o Robson salvou a paráfra, comentou o Edson, é isso mesmo. Não tem como, grande parte do nosso trabalho é parafrasear no sentido positivo, no sentido positivo de uma reconstrução interpretativa que busca preservar os conceitos e as relações, as relações entre os conceitos. Então, faz parte do nosso trabalho. é conseguir reconstruir sem distorcer usando a nossa capacidade expressiva. Esse tipo de técnica, essa reconstrução dos argumentos, sem dúvida, contribui para isso, pessoal. É uma ferramenta mais. Bem, mais questões, fiquem à vontade. Temos uns minutinhos. do contrário, então, né, Robson? Acho que podemos encerrar, né? Mar, aproveitando a oportunidade, eu estou um pouquinho rouco hoje, vocês me desculpem, eu dei muita aula ontem. com relação às premissas implícitas, eu primeiro quero te agradecer e pedir desculpas porque eu cheguei um pouco atrasado, mas eu pude participar da maior parte da sua exposição, me fiquei muito encantado. Eu mesmo, há uns 20 anos atrás, rascunhei uma pequena postila sobre argumentação, mas uma coisa muito tosca, assim, não havia essa sua reflexão, todo esse detalhamento, esse método, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu fazia listas, artículos, dico listas, conclusão, sempre procurando chamar a atenção dos alunos em relação à questão mesmo das razões pelas quais um determinado autor sustenta uma tese. Inclusive, fazia um link aí do desenvolvimento do aluno na universidade com a capacidade dele de detectar argumentos e de argumentar. Eu acho que isso é fundamental e eu admiro muito o trabalho dos colegas na Rural, eu também sou professor lá na Rural, no departamento, eu admiro muito o trabalho lá do Robson, do Alessandro, por estimular isso nos alunos, eu procuro também na medida do possível e eu gostei muito da sua observação de que nós nos atemos muito às conclusões e passamos essa impressão muitas vezes ao expor um determinado autor sem explicitar as razões pelas quais eles defendem determinadas teses que são dogmáticos. Então, acho isso muito importante. Agora, eu queria fazer uma observação, é claro que nós estamos analisando aqui textos escritos, mas no caso das premissas implícitas, elas têm um valor econômico também na questão conversacional, então tem uma dimensão também assim, é claro que aí é o contexto que determina, se eu sei que você sabe, economicamente eu suprimo aquilo porque está evidente também, é claro que a sua análise foi muito mais fina e chamou atenção para pontos realmente mais delicados, eu gostei muito e eu queria te parabenizar e agradecer por ter participado também. Parabéns aí também ao Robson e ao Alessandro pelo convite, espero estar aqui sem contratempos na sexta-feira. Tentei comprar seu livro, eu estava em São Paulo, não pude assistir na segunda, eu estava no ônibus e a companhia trocou meu ônibus e eu não pude nem... E eu tentei comprar, fui a Martins Fontes lá na Paulista, não tinha chegado ainda porque eu tenho a primeira edição, mas aqui, como eu estou no Rio, eu vou lá na Paulos, ali na México, eu acho que tem lá. Vou estimular meus alunos também a ler o seu trabalho. Muito obrigado, Marcos. Um abraço aí, Robson e Alessandro. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, Edson, Edson, pelos comentários, e também só queria mencionar uma coisa bacana, o que você falou, é muito até tocante mesmo, muitas vezes nós buscamos como professores desenvolver esses métodos, dada a importância para realmente o amadurecimento intelectual e no geral, pessoal dos alunos. Eu queria até deixar aqui marcado que eu, tudo isso, eu comecei muito o trabalho por conta de um professor, que é o professor Caetano, Caetano Plastino, que foi orientador do Robson. E é isso, às vezes, olha, foi a partir dele, dos cursos dele, que eu também comecei a estudar e depois, com sorte também, e outros fatores, deu certo de sistematizar e publicar um livro, mas eu acho que, olha, os professores têm um papel central nisso, viu, Edson? É isso, né? Eu também sou fruto de outros professores que fizeram esse trabalho e me motivaram a continuar. É isso, é uma cadeia, né? Tomara que os estudantes também se motivem, é muito legal, né? E, eu acho que é isso, Robson? Sim, então, agradeço a participação de todos, sobretudo ao professor Marques, né? A chegada do Edson também aqui, mas de todos os que estão participando, né? De alguma maneira, mesmo aqueles que não puderam estar aqui, né? E que vão assistir ao vídeo, né? Vão ter essa oportunidade. Tá? Muito obrigado, então, e até sexta-feira. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.